Uma briga de vizinhos terminou com duas mortes em Massaranduba. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Anne Becauser, que tem as informações. Boa tarde, Anne. Como tudo aconteceu, conta pra nós. Olha, é uma história um tanto confusa, mas na delegacia, a esposa do atirador contou que dois homens haviam invadido o terreno, a propriedade aí do casal. Aí o esposo dela, um idoso de 65 anos, decidiu tirar satisfação com essa dupla que estaria na propriedade. Houve discussão, ele voltou pra casa, contou à mulher que a dupla estava armada com o facão e pretendia matá-lo. Aí, o que o idoso tomou como atitude? Pegou uma arma de fogo, voltou a essa propriedade e, segundo a esposa, teria atirado contra eles dois. Voltou pra casa transtornado, contou à esposa que havia atirado em duas pessoas, pegou mais munições e deixou a residência. Aí, infelizmente, tomou a triste decisão de tirar a própria vida. O idoso de 65 anos, José Marega, ele foi cremado na tarde de ontem. E o outro que acabou morrendo, Zezinho Jajiello, de 40 anos, também corpo foi sepultado na comunidade do bairro Campinha. O irmão dele, Pedrinho Jajiello, segue internado no Hospital São José, no município de Jaraguá do Sul. Uma história confusa que vai ser esclarecida pela Polícia Civil, que já está investigando o caso.